Olá pessoal, eu sou o Arthur Marques, trabalho com negócios digitais no setor educacional do OpenCard, também sou professor universitário e como educador tenho mais de 15 anos participando da formação de milhares de alunos na graduação, pós-graduação e educação à distância, trabalhando duro para que você tenha uma educação inovadora, de qualidade e que lhe dê resultados. Vamos nos encontrar muitas vezes aqui nesse canal para falarmos sobre diversos temas de tecnologia, carreira e educação. Hoje vamos falar sobre um tema que vem crescendo com muitos questionamentos no mercado e tenho percebido também os estudantes, alunos meus inclusive, que estão muito preocupados com as carreiras que seguirão, os empregos que estão sumindo e as novas tecnologias emergentes que têm criado oportunidades para os que estão antenados e a necessidade cada vez maior de você se diferenciar e se apropriar de conhecimentos específicos desejáveis pelas empresas e pelo mercado. E como você sabe, é lá que as oportunidades estão. Vamos adiante. Estamos em um momento muito importante em nosso país e no mundo, onde os empregos de forma geral estão em constante mutação e muitas vezes nos formamos e o emprego que havia naquela época não existe mais ou então migrou para outro país que reúne condições para poder acolher esses profissionais que se formaram. Isso associado a crises econômicas constantes que assolam diversos países, inclusive o nosso, só pioram a situação. O bom capital, aquele não especulativo, segue o caminho onde há oportunidades e elas estão onde há crescimento na indústria e no comércio. Onde há investimento em pesquisa, o estudante deve estar atento e orientado para não cair numa fria. Hoje em dia, profissões são extintas e outras tomam os seus lugares com uma velocidade muito grande, muitas vezes menores que o passar de uma geração. As demandas de emprego estão alinhadas à realidade da nova era que vivemos e das evoluções tecnológicas, industriais e geracionais que passamos. O tempo e o espaço não significam mais nada, já que as redes sociais permitem conexão com pessoas de diversos locais do mundo e como consequência disso, todos têm acesso a tudo. Mais ainda, os comércios eletrônicos estão cada vez mais sofisticados e as áreas de marketing utilizam fortemente estudos baseados em comportamento e neurociência, entendendo e antecipando o que você quer e o que você vai comprar. A verdadeira guerra é travada e te seduzindo em disputar sua atenção em meio a tanto ruído de comunicação, ao ponto de saturar seu cérebro de estímulos, deixando você apressado e muitas vezes inconscientemente seguindo o comportamento de manada. Como aqueles desenhos no céu feitos por revoadas de pássaros que, em sua vanta tentativa de fugir do falcão, fazem seu balé ensaiado tentando parecer maiores do que são, dando sua cartada para afugentar quem os persegue. Além disso, há também o enxugamento de vagas e, consequentemente, de empregos causados pela otimização proporcionada pelas tecnologias e pelos avanços científicos que disruptivamente geram sucessivos pulos do gato no mercado, convergindo ou divergindo, milhões de consumidores de um lado para o outro, esperando pelo próximo hype. Talvez você seja perguntado, mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é tudo. Estamos aqui aproveitando para falar sobre seu emprego, presente ou futuro. E porque você deve estar atento aos estudos e às oportunidades, você deve se lembrar que já há um bom tempo havia a profissão de caixa de banco. A invenção que o substituiu chama-se caixa eletrônica. Se disseminou de tal forma que nas agências que antes tinham 10 ou mais caixas, hoje possuem um ou dois. Mas na antessala de atendimento, há agora mais de 10 máquinas de caixa eletrônica. O que os antigos caixas viraram? E os caixas de supermercado? Havia uns 40. Hoje há máquinas nas quais o cliente para com o carrinho, passa as compras e paga com o cartão. É notório que logo mais não haverá mais esse profissional. Assim aconteceu com os operadores de telemarketing, recepcionistas e telefonistas, que foram substituídas por URAS, unidades de resposta audível e inteligência artificial. Os agentes de viagens sofreram o mesmo tipo de ameaça, com os sites que procuraram e compraram a qualquer momento viagens e hospedagens. A tecnologia substituiu esses profissionais. Mas isso afeta seu cotidiano também. Muito antigamente havia profissão de leitor. Nos dias de hoje, qualquer smartphone lê para você. Pode não ser a melhor leitura do mundo, mas você entende perfeitamente. E assim foi com os torneiros mecânicos, ferramenteiros, operadores de prensas e linhas de montagem na indústria metalúrgica. Todos enviam distinção por causa da tecnologia. Não bastasse a substituição das profissões pelas tecnologias, há ainda a possibilidade de substituição pelos robôs. Imagina que logo logo haverão robôs e carros autônomos substituindo motoristas. Isso inclui táxis, caminhoneiros, entre outras utilidades. Eles poderão substituir médicos, cobradores de ônibus, professores, por exemplo. A tecnologia que embarcamos em nossas vidas nos permitiu comprimir o tempo, criando a sensação relativa de que não há mais tempo pra nada. De tanto que fazemos coisas. A função da tecnologia é facilitar a nossa vida, otimizar e automatizar as coisas de forma a melhorar nosso uso do tempo. Mas como somos bombardeados de estímulos, parece que falta o tempo, que tudo está mais rápido. A tecnologia nos permite usar melhor esse tempo. Mas você está preparado pra usar ou criar tecnologia que permita utilizar seu tempo em atividades mais mentais do que braçais? Pois vamos lidar e lhe falar que a educação possui um papel fundamental nisso tudo, que é o de te capacitar. O momento é oportuno pra você investir em você mesmo. Isso pode ser dito até pelo próprio cenário econômico, gerando desemprego, que muitas vezes nos pega desprevenidos. E quando vamos à busca de uma nova colocação, percebemos que estamos de alguma forma obsoletos e que temos que correr atrás do tempo, que já se foi para voltarmos a ser desejados no mercado. Além disso, você deve estar atento de que não é porque várias profissões estão sendo extintas que novas não surgirão. E com certeza você que está prestando atenção poderá tomar proveito disso. Vamos começar falando de algumas mudanças profundas que ocorrerão com o emprego maciço da tecnologia e o que você pode fazer. Nos baseamos no livro Revolução 4.0 de Klaus Schwab para lhe chamar a atenção. Vejamos algumas. Tecnologias Implantáveis Maciça Presença Digital das Pessoas Usar o nosso sentido de visão como uma nova interface Vestimenta Tecnológica Ou se preferir Dressing Technology que foca na tecnologia aplicada à vida pessoal Computação Ubiqua Aumento do Poder Computacional Exponencialmente Lugar para todos guardarem seus dados e suas histórias IoT Internet das Coisas E o crescimento das próprias redes sociais das coisas Isso vai incluir algo muito bizarro como a sua casa conversando com você Via mensageiro ou rede familiar Algo como o Jarvis do Homem de Ferro, por exemplo Se a casa tem IoT e ela ficou inteligente Imagine as cidades onde milhares de casas, indústrias, comércios, igrejas, escolas estarão conectadas com seus ocupantes No alucinante, tem-to-people ou coisas para as pessoas Decisões sendo tomadas em tempo real Utilizando volumes crescentes de dados Com estruturas de Big Data Tomando decisões melhores, mais rápidas Carros inteligentes indo e vindo A inteligência artificial ganhando peso e importância Inclusive empresarial Já imaginou num futuro não tão distante Duas empresas regidas administrativamente Por inteligência artificial embarcada Trabalhando para conquistar mercados Ou tentando uma sobrepujar a outra Será que haverá um jogo de soma zero? Ou as paixões de poder e cobiça Que tanto perturbam a mente humana Vão temperar esses cérebros virtuais De forma ao mais adaptável Prevalecer dominando e transformando O ambiente ao qual está inserido Como nós fizemos desde a aurora de nossa espécie A ascensão das moedas digitais Os bitcoins E a economia compartilhada Que inclui o uso de bens como casas Automóveis, entre outros Governos obrigatoriamente terão que ser reinventados Como se não bastasse Ao advento das impressões De quase tudo em 3D Com altíssimo grau de customização E fabricação on demand Realmente sob medida Chegando ao cúmulo de imprimir comida Atualmente Fazemos isso com açúcares e doces Mas no futuro Próximo, quem sabe O céu será o limite Literalmente Ou você imaginou que as companhias aéreas Vão continuar dando saquinho de amendoim Para você comer Se elas podem imprimir tudo isso Durante o voo de forma rápida E ocupando pouco espaço de carga Mas essa é a ponta do iceberg Porque impressão 3D Pode ser usada logo mais Para imprimir órgãos inteiros Seus Com funcionalidade plena Sem rejeição Da forma plug and play Literalmente Isso deve dar alguns bons anos de vida Para você curtir Você não acha? Já que nos aposentaremos Cada vez mais velhos É bom ter saúde, certo? O que queremos mostrar aqui Acima de tudo É um ambiente dinâmico Que você está inserido E muitas vezes se sente perdido Ou confuso Em seu local de trabalho Ou mesmo na escola Na universidade Até mesmo no EAD Onde você acredita Estar tomando o melhor rumo Para a sua vida E garantir o próximo E melhor passo da sua vida Podemos lhe garantir Que tudo o que falamos Até o momento Foi feito mediante Emprego de técnicas sofisticadas Muita criatividade E empreendedorismo Mas acima de tudo Pensamento computacional Modelagem Simulação exaustivas Antes de qualquer produto Ou inovação Ir para o mundo real E virarem os grandes elementos De revolução do mundo Ao qual você está inserido E isso acontece De forma muito rápida Você está percebendo Porque utiliza-se Do poder computacional De maneira massiva Mas a peça fundamental Ainda continua sendo você Afinal Como tudo isso foi criado Incluindo a inteligência artificial E os robôs E tudo mais Se não foi por seres humanos Como você Devidamente preparados Para trabalhar com esses desafios Mais que nunca Você deve estar preparado Estar motivado Para aprender coisas novas E compensar o gap De aprendizagem De metodologias Que vão te colocar Na ponta do mercado E isso também pode estar Ao seu alcance A primeira coisa Que você deve perceber É que no mundo novo Ter acesso É mais importante Que possuir as coisas A nova geração Sabe disso Eles trabalham Desde cedo Coletivamente Dividem suas experiências Reforçam atitudes positivas E são naturalmente Empreendedores Claro que você também Pode vê-los Pelo aspecto negativo Dessa geração Mas não se esqueça Eles também nos veem Como uma espécie Ameaçada de extinção E no devido tempo Realmente seremos Se seu objetivo É ter sucesso Em sua carreira Recolocação Ser promovido Mudar de rumo Ou precisa criar Um negócio Ou produto E está passando Por grandes desafios Onde acaba encontrando Pontos de inflexão Para organizar Ou imaginar O que você tem que fazer Ou ser Vou lhe dar uma dica Você precisa conhecer E aplicar o pensamento Computacional Em sua vida Para te ajudar A OpenCAD Criou a OpenCAD University Que trata exatamente De preencher essas lacunas De aprendizagem E de mercado Com ferramentas E metodologias inovadoras Que vão colocar você Com o pé direito E com os diferenciais Desejados pelas empresas No mundo todo Todo o know-how Da OpenCAD Em model-based design Levou a criação Da OpenCAD University Uma instituição De ensino à distância Com cursos livres De curta duração E preços acessíveis Ciente da importância Da educação continuada Nos dias de hoje A OpenCAD University Oferece cursos Destinados não somente Aos estudantes Mas também Profissionais graduados Que queiram manter-se atualizados Conteúdos elaborados Por profissionais certificados E autores consagrados Fazem com que esses cursos Sejam importantes Diferenciais Para quem deseja Se destacar Em mercados concorridos E aumentar cada vez mais A sua empregabilidade Talvez você nem saiba Mas as grandes universidades De nosso país Já se beneficiam Dos nossos programas E conteúdos Em níveis estratégicos Agora essa facilidade Começa a ser aberta A você Aproveite Vamos lá Nosso portal Coletivamente Uma simples pergunta Exige abordagens E aplicações De fórmulas E muitas vezes Quando você está Montando esse quebra-cabeça Faltam partes Não é mesmo? Wing é uma cientista Da informação Muito importante E ela nos coloca Que pensamento computacional É uma habilidade Fundamental para todos Não somente Para cientistas Da computação A leitura escrita E aritmética Deveremos incluir Pensamento computacional Na habilidade analítica De todas as crianças Ou seja Desde o início Isso é bastante revelador Não acho? Imagina que você Já adulto Lendo que crianças Devem ser ensinadas Desde cedo E com certeza Isso já acontece Nos países mais desenvolvidos Deve pensar que Agora É que diminuíram Minhas esperanças mesmo Minhas chances De arrumar um emprego Me sobressair na carreira Diminuíram Mas você se engana Isso pode ser ensinado E é até aplicável A qualquer tempo Portanto você pode Atingir o uso Dessas técnicas E modelos No estado da arte E usar imediatamente Em seus estudos Ou na sua profissão Você vai usar isso Que é uma ferramenta Bastante familiar A todos Computador Para fazer Melhor E mais rápido O Wing ainda Vai mais longe Para ela Pensamento computacional Envolve a resolução De problemas Projeção de sistemas Compreensão Do comportamento humano Através da extração De conceitos fundamentais Da ciência da computação O pensamento computacional Inclui Uma série De ferramentas mentais Que refletem A vastidão Do próprio campo Da ciência da computação Colocamos o pensamento Computacional Em ação Todos os dias E nem percebemos Quando tomamos Uma decisão Quando pesquisamos Quando levantamos dados Muitas vezes Desenvolvemos Estratégias Para resolver problemas As quais apenas Modelamos E testamos No computador Posteriormente O processo Fica todo mental Uma vantagem Grande Para você Se apropriar E se destacar No mercado Não acho Vejamos o que Te oferecemos O primeiro curso Trata do Ramp-up De Model Based Design Mas vamos Por partes O que o objetivo Desse curso É te introduzir Ao mundo Do design Baseado em modelos E as melhores Ferramentas Que você vai encontrar No mercado Para poder trabalhar Com essa metodologia Mundialmente consagrada E o melhor Você vai poder Baixar as trials De todas elas Em nosso portal E perceber O patamar Que seu uso Vai proporcionar Em sua carreira Ramp-up Pode ser entendido Como um esforço Dispendido por você Para de maneira focada E incremental Conseguir atingir Seus objetivos Em um determinado Período de tempo Nesse caso Seu esforço Visa aprender Sobre o Model Based Design Mas o que é Model Based Design? Trata-se de um processo Que permite O desenvolvimento rápido E econômico De sistemas dinâmicos Incluindo sistemas De controle Processamento De sinais E sistemas De comunicação Em design Baseado em modelos O modelo de sistemas Está no centro Do processo De desenvolvimento De requisitos Através do projeto Implementação E teste O modelo é uma especificação Executável Que é refinada Continuamente Durante todo o processo De desenvolvimento Após esse desenvolvimento A simulação mostra Se ele funciona Corretamente Só que você já está Economizando Milhares de reais Para a empresa Que você trabalha Porque não investiu Dinheiro em protótipos Físicos Caros E muitas vezes Com defeitos E imperfeições Que inviabilizam Seu funcionamento Sem alterações E mais Injeção de dinheiro Isso nos dias atuais É primitivo Devemos otimizar Continuamente Nossos projetos Design baseado em modelo Permite melhorar A eficiência Por quê? Ele usa Um ambiente de design Comum Entre as equipes De projeto Vincula projetos Diretamente aos requisitos Permite a contínua Integração com design Visando identificar E corrigir erros De teste Refina os algoritmos Através da simulação De vários domínios Gera código Para software embarcado Promove a possibilidade De testes De desenvolvimento E reutilização Gera documentação Histórica Reutiliza projetos Para implantar sistemas Através de vários Processadores E alvos de hardware Algumas vantagens Em aprender Essa metodologia Seriam Poder localizar E corrigir erros No início Do projeto Do sistema Quando o tempo E o impacto Financeiro Da modificação Do sistema São minimizados A reutilização De design Para upgrades E para sistemas Derivativos Com capacidades Expandidas É facilitada Você vai ter acesso Ao Cradle Por exemplo É um software Fundamental Que permitirá Aplicar o desenvolvimento Ágil Gerenciar requisitos De projeto Trabalhar com engenharia De requisitos Controlar documentação E gerenciar projetos Vai aprender também Os fundamentos De MATLAB Simulinhos E como eles ajudam Você na metodologia Model Based Design Colocando todo o poder Do pensamento computacional Em ação E o melhor de tudo O curso é oferecido Gratuitamente Como parte Da estratégia Da divulgação Das melhores práticas Para você Que precisa se destacar Se atualizar Profissionalmente E que se inserir Definitivamente Na revolução Que estamos Vivendo atualmente Que é a quarta Revolução Industrial Esse curso emite Um certificado Válido Que caso você seja Aluno de graduação E sua universidade Permitir Pode ser utilizado Como créditos Em disciplinas Que exijam Horas complementares Você vai ficar de fora Dessa Temos o curso De Matilab Que é a ferramenta Mais sofisticada De modelagem Matemática Para solução De problemas As melhores Universidades E empresas Do planeta Utilizam Essa ferramenta Essas empresas Com certeza Procuram por pessoas Como você Para fazer a diferença Em seus quadros Uma vez De posse Desse conhecimento Podemos afirmar Que grande parte Do que você consome Em produtos e serviços Incluindo carros Parques de diversões De grande porte Foguetes Aviões Smartphones Smart TVs Serviços de busca Desenvolvimento De medicamentos Vacinas Sequenciamento genômico Reconhecimento de imagem Algoritmos de busca Internet das coisas Controles baseados Em modelos matemáticos Previsão de mercados Modelos econômicos Para bancos centrais Entre outros No mundo todo Utilizam Matilab Ah, isso inclui A próxima inovação A próxima invenção Que pode ser feita Por você Milhões de estudantes Trabalhadores De praticamente Todas as atividades Como administradores Economistas Advogados Marqueteiros Médicos Dentistas Psicólogos Linguistas Engenheiros E cientistas Em todo o mundo Usam Matilab Para resolver Seus desafios Analisar E projetar Os sistemas E produtos Que transformam Nosso mundo A cada momento Gerando valor E novas experiências É muito bom Poder convidar você A fazer parte De tudo isso E lhe abrir Todos esses horizontes De oportunidades A linguagem Empregada No Matilab É a maneira Mais natural Do mundo De expressar O pensamento Computacional E em matemática Computacional Gráficos embutidos Facilitam a visualização E obtenção De informações A partir dos dados O ambiente De desktop Convida a experimentação Exploração E descoberta Essas ferramentas E recursos Do Matilab São rigorosamente Testados E projetados Para trabalharem juntos O Matilab Ajuda você A tirar suas ideias Para além De seus pensamentos Você pode Executar Suas análises Em conjuntos De dados maiores Dimensionar Até clusters De nuvens Big data E analytics De forma simples E muito rápida Mesmo com volumes Exponenciais De dados O código Matilab Pode ser integrado Com outras linguagens Permitindo que você Implante algoritmos E aplicativos E sistemas de web Corporativos E de produção Usando os modelos E conceitos De classes E programação Orientada a objetos Estamos oferecendo A você A aprendizado inicial De uma linguagem De programação De quarta geração Completa E que permite Integração Com qualquer outra Linguagem Como C C Sharp C++ Java Fortran E Python Possui milhões De usuários De universidades Escolas E empresas Sendo considerada Uma ferramenta Padrão Para analisar Criar E levar soluções Que se valem Que se valem Do pensamento Computacional Desde desafios Simples Até os mais Complexos É a ferramenta Do artesão Digital Da era do conhecimento Para você resolver Desafios Dos seus estudos E do seu trabalho Esse curso É oferecido Em nossa plataforma E você tira Um certificado Básico Há depois Outras possibilidades Para você ir Avançando Em complexidade Conforme as suas Necessidades Nosso terceiro curso Em oferta É o Simulink Esse é o software Que vai permitir Você simular As soluções Ou o comportamento Da resolução De seus desafios E projetos E dessa forma Evitar grandes Despedes de tempo E dinheiro Reconstruindo coisas Pois você poderá Realizar testes Validações Nesse ambiente De forma gráfica No melhor modelo O que você vê É o que você tem What you see What you get Ele serve Entre outras finalidades Para projetar modelos Cujo comportamento Varia em função Do tempo Ou seja São dinâmicos Poderá executar Sistemas Revisar resultados Validar comportamentos Otimizar o desempenho Acelerar a velocidade Da simulação E dessa forma Projetar modelos Mais eficientes Isso inclui Modelagem Larga escala Reuso de componentes E até mesmo Simular projetos Baseados em equipes Seu uso cruza As fronteiras Das ciências Sendo usado Não apenas Em engenharia E pesquisa Mas em economia Administração Marketing Geografia Geologia Ciência de dados Entre outros Uma ferramenta Para todos Além disso Você que é estudante De graduação E pós-graduação Inventor Inovador Pesquisador Ou obvista Vai adorar saber Que o Simulink Aceita nativamente O hardware do Arduino Raspberry Pi Raspberry Pi Lego Android E dispositivos Como Apple iOS O curso Vai levar você A entender os conceitos Básicos Do Simulink Para que você Possa construir Sua trilha De aprendizado Te levando A níveis De domínio Que você precisa Nós do Pincard Acreditamos Ter lhe passado Um panorama Geral Da situação Que nos encontramos No início Dessa nova era A era do conhecimento Suas ameaças e oportunidades Que você precisa Saber e aproveitar Para se atualizar Profissionalmente E ver esse momento Sob uma ótica De transformação E melhoria Como indivíduo E profissional Podendo obter Uma visualização Positiva De currículo E de competências Que são essenciais A sobrevivência Profissional e acadêmica Eu sou Arthur Marques Gestor de negócios Do Pincard E convido você A experimentar Os benefícios Dessas metodologias E ferramentas Para a sua vida Seus estudos E pesquisas E para os seus negócios E projetos Você tem nossos e-mails E site Aguardamos seu contato Para esclarecimento E oportunidades Muito obrigado E até o nosso próximo encontro E ative o nosso próximo encontro E ative o nosso próximo encontro E ative o nosso próximo encontro